Música Boa noite. Ele é ligado à arte. Nasceu em São Gabriel, prestou serviço em Porto Alegre e foi usufruir do resultado de uma carreira bem-sucedida no Rio, onde está morando desde 2000. É com ele, com o Renato Rosa, que vamos conjugar verbos na primeira pessoa. Bom, o envolvimento com a arte começou através do teatro. Isso no início da década de 60. E aí ele foi ator, produtor, divulgador. Fez parte do Teatro Livre, Os Comediantes da Cidade, Aldeia 2, Teatro de Arena de Porto Alegre e a Companhia Delmar Mancuso. Bom, a partir de 68, ele começou a se envolver com artes plásticas, cuidando da obra do artista Henrique Firrault. Ele realizou estágios no Rio de Janeiro, em 71, na Petite Galerie do Marchand Franco Terra Nova, né? E também em Paris, em 77, na Galerie L'Ele de Bref, de propriedade da Marchand... É sério, Sérgio Franco? Sérgio Franco. Isso. Gaúcha, de Bajé. Bom, ele também teve passagens pelo colunismo social, substituindo, num período, o Paulo Gasparuto, a convite da Célia Ribeiro e do Lauro Schirmer. Bom, ele tem texto sobre arte, veiculado na Zero Hora, o exemplar, Jornal da Noite, Jornal da Semana, Jornal do Brasil, Jornal da Universidade, nas revistas Imagem News e Back One and One. Foi co-autor do Dicionário de Artes Plásticas do Rio Grande do Sul, ao lado do Idécio Presser. Bom, essa obra ganhou prêmios sorianos de literatura, em 98, na categoria especial. O livro foi lançado também em Aia, na Holanda, no Rio de Janeiro e em São Paulo, acompanhado de exposições coletivas de artistas gaúchos. Ele introduziu no Rio Grande do Sul a obra de vários, vários artistas nacionais. Ele também foi pioneiro na criação de exposições temáticas em galerias particulares. Dirigiu e criou diversos espaços profissionais e culturais aqui em Porto Alegre, como, por exemplo, Ciclo Galeria de Arte, Galeria de OIAB, Galeria do Clube do Comércio, Galeria Independência, Espaço Cultural Iazegi, Espaço Cultural Henrique Bertazzo, da Livraria do Globo, e um especial que eu faço questão de mencionar, que é o Espaço de Memória do Ator Gaúcho, que ele batizou de Sala Professora de Oneia de Macedo Riediger, na Casa de Cultura Mário Quintana. Além disso, ele promoveu e foi curador de exposições em diversos museus no interior do Rio Grande do Sul, cidades como Pelotas, Passo Fundo, Santa Maria, Montenegro, Jaguarão e Uruguaiana. Eu já disse que ele se mudou em 2000 para o Rio de Janeiro, ele foi trabalhar na Bolsa de Arte do Rio de Janeiro. É uma casa aleluíra fundada em 70 e, segundo dizem, é considerada o termômetro do mercado de arte nacional. Em 2014, ele recebeu o troféu Você Contemporâneo, otorgado pelo Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Ivete. Boa noite. Boa noite. Que prazer te ter aqui. O que te traz a Porto Alegre? Aliás, tu vem seguido, né? Eu venho seguido porque me chamam, me solicitam muito e, nesse momento, vim a convite do Ivan Piero Machado para a exposição individual dele na Galeria Arte Fato e voltarei já já para a individual da... Duas, aliás, exposições da Joyce Leininger. A Joyce mora nos Estados Unidos, na Califórnia e volta ao Rio Grande do Sul para a exposição. Volta só para a exposição? Ela volta só para a exposição. Então, e eu volto para fazer essas coisas, faço questão e me convidem sempre, porque eu sempre tenho, assim, um receio bem secreto, assim, medo, confesso, assim, de que me esqueçam no Rio Grande do Sul. Então, eu sempre invento de fazer uma exposição aqui, ou trato de me convidar e eu venho correndo. Mesmo porque eu não sou aquele gaúcho que saiu daqui odiando o Rio Grande do Sul, odiando o Porto Alegre. Porto Alegre, absolutamente. Adoro o Rio Grande do Sul, adoro o Porto Alegre. Entende? A cidade, assim, que me fez gente, não? Onde eu cresci, tudo que eu consegui ser, não? Na vida, é Porto Alegre. Eu devo a cidade, eu sou muito agradecido à cidade. Então, a cidade que me acolheu desde a infância, me deu um título, não? Então, eu só tenho que vir com o maior prazer, o maior carinho. Tu é cidadão de Porto Alegre? Tens o título, não? Eu tenho um título que me foi otorgado pelo Fogaça, que é uma figura da minha geração. Sim, a medalha Cidade de Porto Alegre. Ele, como é que é? É um título honorário, assim, é um cidadão de Porto Alegre. É um cidadão de Porto Alegre. É a medalha. Bom, eu sempre te... A medalha, é isso mesmo, exatamente, a medalha. Eu sempre te vejo promovendo coisas aqui com os nossos artistas. Tu tens levado os nossos artistas para o Rio de Janeiro também? Eu faço o seguinte, eu diretamente levar, não levei, mas eu sempre que possível, eu interferi, encaminhei o trabalho, o currículo, enfim, para uma outra galeria ou uma instituição cultural. Isso sempre eu fiz, exatamente por esse contato permanente com o pessoal da cidade. E essa bolsa é um termômetro do mercado, a bolsa na qual tu trabalha? A Bolsa de Arte do Rio de Janeiro é o termômetro do mercado de arte nacional, quer dizer, do trabalho profissional de arte. E como é que estão os nossos artistas gaúchos em termos de mercado? Fora do Rio Grande? Os nossos artistas gaúchos, no momento, eles estão um pouco, digamos assim, os de uma determinada geração, parados. Por quê? Porque o que vigor atualmente é o que voltaram a classificar como arte contemporânea. Então, separaram toda uma nova geração e onde aparecem diversos gaúchos, assim, gente super nova, porque, inclusive, hoje, com o mundo, essa facilidade tecnológica que existe, e-mails, tudo mais, enfim, esses veículos todos, o mundo ficou pequeno, ficou ao alcance da mão, então, as informações voam, circulam. Então, você encontra, assim, a artista gaúcho, jovem, de 30 anos, 28 anos, que faz exposição em Londres, ou faz em Nova Iorque, e tem um agente em Londres, em Nova Iorque, ao passo, a maneira anterior era assim, o seu Chico Stocker levou 40 anos, 50 anos trabalhando, o seu Pasco Prado, 40, 50 anos, o seu Ferro, 30, 40 anos, Alice Brigham, o mundo era muito demorado, e hoje vive-se a sua velocidade. Então, esse núcleo jovem contemporâneo, ele surge no trabalho de leilão da Bolsa, e ocorre muito, de fato, é fato, não só em Rio e São Paulo, mas a obra desse pessoal sai para fora. E bem valorizado? Bem valorizado. Tu falas em agente, aqueles antigos, como tu disseste agora há pouco, citaste vários, não tinham agentes, quer dizer, mas a obra deles não tem agente ainda? Não, não tinha agente, ok, agora eu vou te contar uma passagem engraçada da minha vida, que é o seguinte, houve um período, eu me tumultuo muito, me incomodo muito com certas coisas, houve um período assim, que havia muita gente assim, que era marchã, e aí começou a me irritar, me irritar, fulana marchã, eu também era marchã, fulana marchã, e aí eu disse, não, eu não sou marchã, eu sou agente. Aí eu criei uma galeria chamada Agência de Arte, para trabalhar dessa forma diferenciada, não com o marchã, e sim com o agente, tentar representar alguns artistas. Bom, mas aí eu trabalhei com o Fihló, sempre trabalhou comigo, o Rott, a Magliani e tal, o Wagner Doth, enfim, um número assim, de artistas que me acompanhavam, que evidentemente confiavam no meu trabalho, e foi um período interessante, foi muito bom, mas isso surgiu por uma, digamos assim, um enfrentamento de minha parte, mas eu sempre fiz esse tipo de coisa. Se de repente largaste todos os teus agenciados? Não, os contatos permaneceram, agora o que também ocorreu nesse meio tempo, é aquela coisa que eu particularmente não sei lidar direito com isso, que são as perdas em mim, e isso dói muito, porque a minha relação sempre com o artista, ela é uma relação assim, ela é afetiva, antes de mais nada, tu entende? Eu me envolvo com a família do artista, com a própria carreira dele, o encaminhamento, a moldura do quadro, a molduraria ajuda, enfim, eu trato, até porque o artista, de uma maneira geral, mesmo até os mais consagrados, às vezes são verdadeiras crianças, eles querem colo, querem aquele steve, aquele apoio, e a gente está ali, é uma tarefa também ingrata, porque a gente tem que ter um tipo de pulso, muitas vezes a gente também quer esse colo, e nem sempre se tem. E tu não brigas? Brigo, felizmente. Porque quem dá colo, de repente puxa a orelha, como é que tu és com eles? Brigo, entro em atrito, claro, muito, mas sabe o que eu acho, assim, até, eu me orgulho disso, gosto, porque é um negócio que me dá prazer fazer, é descobrir artista, ajudar a formar uma carreira, uma trajetória, e uma das coisas que eu fazia, assim, como um divertimento, vamos colocar assim, um determinado dia, eu tirava pra ir à molduraria, então eu tirei vários artistas de moldurarias, que estão lá, o quadro, assim, no chão, é tirada a molduraria, lá em cima, entre centenas, assim, misturada, mas claro, eu com uma razoável experiência, com um olhinho treinado, não, olhei, um caso específico, assim, olhei, disse, quem é esse trabalho aí no chão? Ah, é uma artista, é uma senhora, mas deixa eu ver aqui, aí eu olhei, assim, ah, mas que interessante, tal, fui embora, cheguei na galeria com aquela imagem da artista, me perturbando, literalmente, disse, não, eu vou ligar pra essa pessoa, e liguei, liguei pra ela, e ela disse, ah, mas eu pensei que tu não gostasse do meu trabalho, eu digo, não, mas eu não conhecia o teu trabalho, nem propriamente a tua pessoa, essa pessoa chamava-se Franca Tadei, ela foi cunhada e aluna do Locatelli, e formou-se na Escola de Belas Artes Pelotas, italiana de nascimento, chegou ao Brasil jovem, recém-casada, e ela, na Itália, era bailarina, e a irmã dela, casada com o Locatelli, muito bem, então ela teve toda aquela formação, e aí tem uma questão, digamos, uma questão feminina, uma coisa que não, digamos, tragédica, acompanha a mulher, a mulher casa, aí tem filho, tem que cuidar da família, interrompe a carreira, então é aquele ato, e lá adiante, já com filhos crescidos, e já, digamos, primeiro neto, pega, retoma aquela carreira, às vezes é difícil retomar aquele fio, mas às vezes a pessoa consegue, porque lá dentro estava aquela massa, sempre viva ali, e era o caso dela, então eu chamei, e comecei a me envolver com o trabalho dela, e olha, fiz exposição dela, tratei da obra dela, enfim, é uma pintora extraordinária, abstrata, maravilhosa, franca, e se tem um jeito de olhar, esse treino com tudo certo, é o mesmo treino que te permite ler as coisas de cabeça para baixo, de trás para a esquerda, da direita para a esquerda? Eu olho nesse sentido, eu sou meio perigoso, porque eu sento aqui na tua frente, e consigo ler a coisa, de trás para a direita, de cabeça para baixo, mas é uma coisa, desde criança eu tenho esse tipo de treinamento, pois é, mas agora tu não tens exercido este treino, na busca de novos artistas, continuo buscando, tem gente nova que tu está lançando? Essa busca sim é incessante, isso não para, isso não para nunca, quem é o novo que está lançando? Eu tenho uma artista por aí, então eu vou voltar um pouquinho assim, nos anos 80, um dos espaços que eu dirigi, foi o Iaz, lá no centro, com o Sonilton, por quê? O Sonilton tinha uma vontade imensa, sempre teve de que eu trabalhasse com ele, por fim ele conseguiu me contratar, me chamar, e eu fui com a seguinte condição, aceito se mudares o nome de galeria para espaço cultural, aceito se tiver liberdade para trabalhar com um artista jovem, aí eu cometi uma loucura, então eu estava assim, saturado das mazelas do mercado, dos nomes famosos e tal, porque chega num ponto da relação do artista, que eles tentam a inversão de mão, que parece assim, que tu realmente está ali para lavar o chão para eles, não sei o quê, não é assim, tentam a inversão de mão, aí que vem esses atritos. E aí eu estava com um saco completamente cheio, em bom português, falando desse tipo de sistema, e queria trabalhar com gente nova, e me mudei, inclusive, de bairro, morar na cidade baixa, sair da independência, morar na cidade baixa, só sair com um artista novo, gente jovem, assim, dos 20 e poucos anos e tal, e fiz duas edições de artistas novos chamadas Os Novos. Desse grupo, dois grupos, saíram, digamos, uns perto de 50 nomes, dos quais, sem exagero, uns dez vingaram. Desses dez, apenas quatro têm realmente um contato estreito comigo, o que eu acho interessante, uma relação, assim, de, tu vai achar pretensão, a minha parte, mas não estou achando outra palavra que diga isso, de veneração, de agradecimento, tu entende? Isso também é uma coisa rara de acontecer. Então, esses artistas, que hoje estão entre os 40 e 50 anos, ainda são o que se chama de artista novo. E aqui tem uma menina extraordinária desse grupo, que se chama Tete Valdraff, eu acompanho muito a carreira dela. Ela fez exposição ano passado na Casa do Cultura do Mário Quintana, com uma exposição, assim, brilhante. E, por gostar tanto do trabalho dela, para que tenhas uma ideia, eu encaminhei o trabalho dela para a coleção de Gilberto Chantobreano, Rio de Janeiro. Ela, o Firó e a Magliani. Porque eu conversei com, não o caso da Tete, que é um artista vivo, no caso da Magliani e o Firó, por exemplo, eu disse para o Gilberto, olha, Gilberto, havia um desejo, sempre, tanto do Firó quanto da Magliani, de ter a obra deles na tua coleção, uma honra participar da coleção, Gilberto Chantobreano. e aí ele disse para ele, esse desejo ficou no espaço. Ele disse, não, mas isso é um desejo posto, vamos realizar. E o Firó está com pintura ou com gravura? Com gravuras. Pois é, tu falaste assim, na década de 80, faz tempo, não surgiu mais ninguém novo. Não, surgiu, mas as pessoas estão verdinhas. Ah, tu está olhando de longe. Estou atento, não, eu acompanho, tenho contato, troco e-mail. E tu és chamado para, por exemplo, tu fostes chamado pelo Ivan agora para prestigiar a exposição dele. Porque eu lancei o Ivan como artista, cuidei da primeira e da segunda exposição dele, agenciei a exposição dele em Paris, na Embaixada Brasileira. Enfim, eu sempre tive contato, é um dos artistas lá. Renato, tu começaste, aliás, tu chamas Sérgio, Renato. Ninguém sabe, ninguém lembra. A não ser o e-mail, teu endereço com e-mail é Sérgio Renato. Não, é Renato Rosa. Ah, é o antigo. É. Eu vou corrigir isso. É, eu tenho o antigo. Bom, tu começaste, Sérgio Renato. Quem me chama de Sérgio é quem era amigo de infância, o colega, já. Tu começaste em teatro. Quer dizer, depois de passar para as artes plásticas, tu abandonaste o teatro? Não, o teatro não tem como me abandonar. Mas não pisaste mais no palco? Ah, infelizmente não. Mas a minha mudança para as artes plásticas ocorre assim. Tu vai me falar sobre isso? Toda. No próximo segmento, tá certo? Vamos lá. Ok, aguardem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com o Renato Rosa. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeirapessoa, arroba, tve.com.br ou pelo nosso telefone 32 30 15 68 ou então no Facebook. Estamos lá, primeira pessoa. Renato, que começou no teatro para enveredar depois para as artes plásticas. O que aconteceu, Renato? Mas tu sabe, olha só, no período de teatro, logo que comecei, eu conheci uma atriz, a Maria de Lourdes Anagnostopoulos, que é das primeiras turmas do cardio, tinha o curso de arte dramática, e a Maria era casada com o Dimitris Anagnostopoulos, que era poeta e pintor. Eles foram as primeiras pessoas em 1965 que me falaram do Iberê Camargo. Mas eu tinha uma vivência anterior de arte. Por quê? Porque a minha mãe de criação, Mãe de criação? De criação, que é de Bagé, ela foi namorada do Danube Gonçalves. E a melhor amiga dela de juventude era a bailarina, a Marilena Lopes, e a Marilena era namorada do Glauco, Rodrigo. Bom, aí muda tudo, eles casam lá, viram a vida toda, ela está em Porto Alegre e eu, então, criança de 10, 11 anos, coisa assim, ia lá no Cinema Cacique ver o Glauco pintar aqueles índios. Então, eu já tinha uma vivência lá anterior com esse negócio de arte. Reencontro a Maria num curso livre de mímica do Ricardo Bandeira e nesse curso também está a Marilena Lopes. E aí, nos agrupamos e aí criamos grupos, fizemos várias produções teatrais e também, paralelamente a essa atividade, convivendo com o Dimitris, convivi também com outros artistas do período. O Fihro, por exemplo, é desse período que eu conheço. Você falou de mãe adotiva, por que você tinha as mães adotivas? Esses dias, te vi festejando o aniversário da tua mãe. Eu tinha a mãe adotiva porque essa senhora do prédio que eu morava, ela se apaixonou por mim, eu era uma criança que ela achava apaixonante e me achava uma criança inteligente, não sei, eu sempre tive essa fama de inteligente e tal, que eu não achava nada disso. Infundada? Não sei, eu nunca me preocupei assim, mas me achavam e tudo, me chamavam para declamar e eu tinha pretensão quando criança, eu juntava, isso é verdade, eu juntava dinheiro para ir ao cinema, que eu adorava, mas eu separava um pouco porque eu queria comprar dicionários, porque eu queria ser poliglota, não consegui. E essa senhora morava no prédio e ela falava francês, tinha da Europa, não sei o quê, e ela começou a se apaixonar por mim e eu passei a morar praticamente com ela. E ela me adotou e ficou, é uma relação que existe até hoje. E quem é que se trouxe para Porto Alegre? Não, eu vim com a minha família, de fato. Ah, então foi aqui que tu foste adotado? Aqui em Porto Alegre? É, aqui em Porto Alegre, em Porto Alegre de Porto Alegre. Bom, e aí, por exemplo, tu estava fazendo teatro muito bem, como ator, fazendo tudo como todo mundo fazia na época. Tudo, fazendo tudo. Agora, tu envenedaste depois o Pardo Flávio? Aí chegamos lá em 1968, porque 68, 69, 68 era terrível por causa do AI-5, aí nós estávamos lá já no Teatro de Arena, apanhando do CCC, ameaças de fechar teatro, de bater na gente, aquela coisa. Pegasse tudo isso. Não, foi um terror, censura toda hora. Não chegasse a ser preso. Espiões e tudo, pessoas que não sabiam de onde era, que chegavam assim, encostavam na gente, papo e tal, mas nós sabíamos, no olho, a gente já sabia que era gente que encostava para chegar. E assim, chegavam, desapareciam, mas era um momento instável para tudo e todos. E eu fui, em 69, eu fui para a Bahia com um amigo meu, o Alfeone Godinho, consegui convencer o Godinho para a Bahia, e era um período assim, que as cabeças estavam muito agitadas, um período do desbundo e tal, e a gente estava muito com o Caetano, o Gal, o Gil na cabeça e tudo. E em Salvador, eu conheci, por acaso, eu subia uma lomba, eu vi uma janela aberta e entrei, era um ateliê do Amaral Araújo, sou amigo dele desde essa época. E o Emanuel era amigo de infância do Caetano Veloso, lá de Santa Mara. E eu tinha um amigo inglês que foi morar em Salvador. E tu já sabias disso ou não? Não, não estava sabendo nada disso, mas aí eu conheci o irmão do Caetano, o Rodrigo, que era amicíssimo de amigo meu inglês, que eu fui visitar então em Salvador, e ficamos muito amigos, o Rodrigo e eu, e consequentemente o Emanuel. Aí ligou com essa história de Santo Amaro e Caetano e nós íamos, eu conto essas coisas e as pessoas não acreditam para se for mentira, mas tudo é verdade, entende? Em primeiro lugar, também detesto mentira, não transo com mentira, não é o meu signo. Aí nós íamos para casa lá do Caetano, na Pituba, e ficava assim, atirado no chão, eu ficava nos pés da Gal Costa, literalmente, porque era minha ídola, nessa época ainda não era apaixonado pela Elisa Regina, eu tinha aquele ranço de todo gaúcho, porque ela estava falando carioca, não sei o quê, então havia uma certa resistência. E aí lá, o Emanuel, então, artista, em contato com a gravura dele, reforçou já aquele laço que eu tinha com o Firro, também, em gravador. Então, quando eu volto da Bahia, essa coisa de se envolver com arte já estava bem clara para mim, porque já não estava dando para aguentar muito aquele negócio de teatro, entende? E aí, nós, houve a Aldeia 2, que o Miguel Grande criou, e eu participei, e depois, já no ano seguinte, 70, o Delmar Mancuso montou o musical A Moreninha, eu estava no elenco, e eu fiz o seguinte balanço, que já vinha desde 68 me incomodando, fiz uma análise, assim, ah, eu tive um espetáculo assim, de Brecht, Nelson Rodrigues, não sei o que, não sei o que, eu digo, meu Deus, todos os autores, o que o teatro tem a oferecer para mim? Eu acho que não tem mais nada, eu já fiz tudo, produzir, eu só não fiz contra a regra, minha frustração, tem que ser o negócio que eu mais queria, nunca me convidaram. Nem sonoplastia, nem luz? Não, sonoplastia eu fiz, luz também não fiz, mas luz eu não queria, mas sonoplastia, um dia ainda farei sonoplastia. Não, você fará, contra a regra. Contra a regra, perdão, entende? Então, essa coisa assim, aquele momento político foi realmente, foi ficando difícil, foi ficando difícil, foi ficando difícil, e a questão com artes plásticas deu um ganho extra também, porque eu era muito ligado a um grupo que estava no Cádia, que era o Luiz Arthur, a Irene Brits, o pessoal assim, o Fabretti, a Marielena, todo mundo, e eles montaram o espetáculo, e o consul espanhol, ofereceram a bolsa de estudos para a Espanha, para todo o grupo, e como eu era do grupo, não era do grupo oficial, mas eu era do grupo, então, eles já me botaram na equipe, talvez eu fizesse a contra-regra aí, mas nós tínhamos que pagar a nossa passagem toda, porque só nos daria um dinheiro, o sustento a partir do solo espanhol, e nós também naquele dilema assim, pô, mas a gente vive numa ditadura aqui, vai lá para outra, entende, olha para onde a gente ia correr, e todo mundo duro, todo mundo estudante, ninguém tinha dinheiro, e eu estava com aquele negócio já paralelo ali, vendendo as gravuras do Fihão embaixo do braço, então eu tinha esse ganho extra, digo, olha, eu achei a minha solução, para poder custear a minha passagem, e aquilo ali, a bolsa não saiu, porque nem todo mundo conseguiu o dinheiro, agorou o negócio, e eu continuei, e aí fui automaticamente passando para isso, aí me convidou para dirigir uma galeria a primeira vez, e aí mudou completamente. Pois é, o Fihão te entregou o trabalho, se eu estivesse vendendo o Fihão debaixo do braço, ele te entregou, mas tu eras cru na história ainda, completamente cru, odiava o Fihão, odiava o Fihão, detestava o Fihão, porque era uma figura assim, irônica, debochada, aquilo me incomodava, não gostava daquele tipo de humor, claro, eu já adoro, morro de saudades dele, mas é uma pessoa definitiva na minha vida, meu Deus, um amigo absoluto, e ele conversando e tudo, eu chego no museu, quando o museu era em cima do Teatro São Pedro, eu ia lá, porque a Cristina Balbão, ela era assistente do Malagori, na direção do museu, e ela literalmente me pegava pela mão, e me mostrava todos os quadros, ela me dava todas, como eu chamo assim, as chaves do conhecimento, eu aprendi muito, porque eu sou muito bom de ouvido, porque eu ouço, gravo, não tenho problema, e aquilo, também foi cada vez mais me envolvendo, porque o Teatro São Pedro ligado ali, e numa dessas, eu vejo uma gravura, que me chamou muita atenção, não sabia quem era, perguntei quem é o autor, durante o meu ensaio, ele disse, é, aquele rapaz lá, aquele lá, aquele gordinho lá, mas eu tenho horror desse sujeito, não sei o quê, mas deixei de lado, falar com ele, bom, bonito, eu trabalho e tal, e ficamos conversando, e vendi a gravura para ele, justamente para o Malagori Pedro, de quem eu era secretário, aí ele gostou daquilo, ah, vamos combinar, aparece lá em casa, então, na época, ninguém tinha telefone em casa, ah, tá, vamos ver e tal, passou o tempo, um belo dia encontro ele na Roda Praia, pô, ficou de lá em casa, não, não, vamos combinar, vamos combinar, aí eu estava procurando esse negócio, a saída para a questão da Espanha, aí fui na casa dele, cheguei lá, evitou as gravuras, fiquei fascinado com aquilo, mostrou e tal, de, tá, me dá um, vamos ver como é que é, eu conheço umas pessoas e tudo, e vendi, assim, umas sete, oito gravuras dele, e ficou no entusiasmo, um maluco, tempos depois, ele confessou, que eu cheguei na hora certa, porque ele estava duro, aluguel atrasado, filho pequeno, não sei o que, as dificuldades da vida, foi antes da participação dele na Bienal de São Paulo? Foi antes, isso aí é exatamente aí, 68. E depois da Bienal, depois dessa participação na Bienal, foi mais fácil vender o ferrou, ele não precisava mais. Não, mas aí o ferrou já dispunha, assim, de um outro tipo de posição, já de mídia em cima, quer dizer, o trabalho dele já estava mais sedimentado. E ele continuou contigo? Ah, sim, continuamos sempre. Não, o ferrou é o ponto de partida, literalmente. E esse negócio, tu estava secretariando o Manuel Pedro Reis, qual era a tua função como secretário? Eu era secretário absoluto, mas ele, olha, eu até hoje só tive dois patroias, o Manuel Pedro Reis e o Jones Bergamino. Pessoas assim, o Manuel Pedro, para que tenhas uma ideia, ele não podia comigo, entende? porque me deixava inteiramente, me deixava, me conhecia desde criança, por causa da minha mãe de criação, me deixava livre, mas eu era o secretário dele, atendia telefone, marcava reunião, não sei o que, tudo e tal, pagamentos, tudo, secretário absoluto, assim, meio parece que secretários tem agora em novela, assim, a gente vê, era mais ou menos assim, muito, mas uma pessoa maravilhosa, e tal, e eu dizia coisas para ele, assim, uma quinta-feira, eu vou a São Paulo, quero ver o balcão, não, Renato, não vai, porque sexta-feira tem não sei o que, ah, eu vou, e eu ia, pegava um ônibus a São Paulo, via o balcão, voltava, me exibia lá no Bar Alasca, com meus amigos, e o balcão, eu esnobava, não sei o que, e ele não me dispensava, quer dizer, era para me botar na rua, correndo, imagina, e o Joane Bergamin, o segundo patrão, é uma pessoa assim, eu sentei na frente dele, a chamada dele, e ele disse apenas isso, esse computador é teu, ou essa é a tua mesa, ocupa teu lugar, não me disse mais nada, que é o teu patrão atual, que é o teu patrão atual, eu estou há 15 anos, por quê? É óbvio, vamos ser francos, ele sabe, que eu tenho que meter, entende, então, libero. Fazer essas tuas vindas a Porto Alegre, tranquilo, tu tem que pedir licença. Não, não, porque eu, como é que eu, tendo computador, eu não tenho problema nenhum, posso estar nos confins da África, resolvo a minha questão. Qual é a tua função na galeria? Eu sou assistente dele, eu faço uma série de coisas, faço contatos, só que ando pessoas, redijo coisas, releases, essas coisas, enfim, em geral é isso. Você está em leilões, não é? A Bolsa de Arte é uma casa de leilões. E as peças são buscadas em todo o Brasil? Como é que funciona? A captação é em todo o Brasil, é, todo o Brasil, e é diária. E essa curadoria é tua? Essa curadoria é de... Para o leilão, vocês recebem tudo? Não, 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 não. O que aparece, vocês recebem? A minha área não é na captação. A captação é diretamente, é o próprio leiloeiro, com o Jones. Então, eles fazem a montagem. Eu já fiz a edição de três catálogos lá. Assim, assinado e tal. Isso eu já fiz a edição, isso é uma das partes do trabalho que eu fazia. Mas eu prefiro ficar em outra área, assim. Qual é a área? Inclusive, tu vai achar surpreendente o negócio assim. Eu fico no terceiro andar, olha só, eu usava... Eu não conheço a galera limitada como é que é. Eu, no início, eu usava, assim, a mesa do dono do João Intergamin, no canto eu, com o computador, ele no outro. Era a minha sala. Mas eu percebi que isso deu uma ciumeira bandida, assim, em geral, entende? Houve uma reação, assim, e eu, aos poucos, fui mudando, mudando. Aí nós precisamos editar, catalogar a obra do De Cavalcante. eu adorei fazer isso, porque nós conseguimos reunir 4.500 imagens, 4.500 trabalhos de Cavalcante. Olha, produção grande. E foi sensacional. E aí eu tinha uma assistente. E fui mudando, fui mudando, e fui mudando também de localização, saí da sala dele, e fui indo, fui indo, e fui lá para o terceiro andar, nos fundos, no último, num canto, assim, literalmente escondido. Então, parece que eu não estou lá. Mas eu estou ali, porque eu passo o computador, assim, o tempo inteiro. Pois é, mas é uma situação privilegiada. Pesquisando. Da onde que ele te conhecia? Como é que ele te conhecia? Ele me conheceu através do Valmir Ayala, porque o Valmir era muito meu amigo, o Valmir era crítico do Jornal do Brasil, na época, início dos anos 70, metade dos 70, era o crítico mais importante do Brasil. Então, ele me conhece daí. Bom, agora, você falou assim, é o crítico mais importante do Jornal do Brasil, e eu me lembrei agora das coisas que você tem escrito em torno de arte e desse dicionário que vocês lançaram na Holanda. É, eu fui à Holanda a convite e aconteceu um negócio muito engraçado, porque era na própria embaixada em Haia e eu estava montando a exposição, distribuindo os livros e tudo, e chegam a funcionária e dizem, a embaixadora vai vir aqui falar com você. Aí surge a embaixadora, estamos conversando e eu caí nasneira de fazer uma pergunta que eu deveria ter perguntado absolutamente nada para ela. por acaso você é a filha do fulano de tal? Sim, saiu, furiosa. Ela é a filha famosa da ficha número um do PT. Ela é a Vera Pedrosa. O pai dela, Mário Pedrosa, os fundadores da ficha número um. Eu sabia dessas coisas, mas não tinha visto foto dela adulta. O que é conhecido é uma foto dela criancinha, parece cinco anos, coisa assim, e ela tem esse corte de cabelo até hoje. Ela é poeta, é uma senhora e tal. E a carinha dela de criança é aquela de adulta. Eu não tinha nada para fazer aquela pergunta. Eu fui fazer aquela pergunta. Mas estou lá, então, montando essa exposição. Foi legal, Por que vocês foram para a Holanda? Fui convidado. Por ela? Não, por três brasileiras que moravam lá e tinham acesso à embaixada. E como é que foi aí na Holanda? Foi bem interessante porque falam muito português em Amsterdã. Foi muito legal, muito legal. A partir daí, inclusive, um que outro artista conseguiu coisas por lá. Foi expor na Bélgica, expor na própria Holanda, inclusive. E esse mesmo dicionário foi lançado no Rio e São Paulo? Em Paris, depois, na embaixada, a embaixada fez uma, tem uma promoção chamada Lire Amfetta. e esse livro foi lançado junto também com o livro do Liberato Vieira da Cunha. Vocês atualizaram, lançaram agora há pouco, não foi? Bom, esse dicionário é uma coisa que quando, na primeira edição, havia uma verdadeira paranoia, assim, na cidade, evidentemente, adivinha por que e por causa de quem? evidentemente, que pelo Augusto da pessoa que vos fala, diziam assim, não, ele não vai botar o meu nome, não, não vai botar o meu trabalho, não, não sei. Mas tu tens vários inimigos no setor, na área. Felizmente, eu acho até bom. O Milor Fernando tem uma frase que eu adoro, assim, onde não houver inimigo, urge criar um. Eu acho ótima essa frase. Mas aí, e o Déssio é uma pessoa assim, o Déssio é tudo de bom, é calmo, legal, tudo, que efetivamente é uma pessoa mais equilibrada que eu, entende-se? E nós fizemos um trabalho completamente isento, entende-se? Está todo mundo na primeira e depois ampliada na segunda. Um trabalho de pesquisa, assim, que, olha, nós deixamos o nosso sangue naquele trabalho, entende-se? Com muito sacrifício do nosso próprio trabalho, nossa própria vida. Certos domingos, por exemplo, um sol maravilhoso na rua, é como quem faz teatro, assim, a vida está lá fora correndo e tu está ali encarcerado fazendo aquele trabalho. Eu quero saber o que tu faz atualmente com o lindo sol ou com a linda chuva no próximo segmento, está certo? Ok, vamos lá. Aguarde. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com o Renato Rosa, que nasceu lá em São Gabriel, está hoje no Rio de Janeiro, usufruindo de todo um trabalho, de todo um resultado conquistado aqui. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeirapessoa, arroba, tve.com.br, ou pelo nosso telefone, 3230 1568, ou no Facebook, primeira pessoa. E aí, Renato? Sabes que esse usufruir do Rio é interessante na seguinte medida. As pessoas falam, ah, está no Rio, o Rio é coisa boa, que beleza e tal. Realmente, o Rio é maravilhoso, é tudo de bom, mas parece que eu assim, eu estou na praia todo dia tirado, estou tomando sol, estou em Ipanema, estou no Leblon, absolutamente. Como é que é o teu dia no Rio? Eu fui três vezes na praia em 15 anos no Rio de Janeiro. Primeiro que eu tenho consciência que eu não tenho mais aquele corpinho que abalava a Ipanema. Então, isso já é um primeiro passo. E segundo, porque eu não vou, porque banalizou, o mar está ali, estão ao alcance da mão toda hora, todo dia, foi passando e foi passando. E aí, eu tenho uma vida assim, Porto Alegrense. Fico em casa, leio muito, me telefonam muito sem parar e não entendem. Claro, eu tenho uma vida cultural que o Rio oferece, isso sim, eu usufruo, tem espaços culturais extraordinários. A isso tudo eu vou, vou a teatro e tudo mais. E quando tu vens a Porto Alegre, do que tu tem saudade em termos de Porto Alegre? Ah, Porto Alegre, as pessoas, as pessoas, as pessoas, meus amigos, isso me alimenta, assim, eu tenho prazer, assim, eu tenho prazer, assim, físico de estar com meus amigos. E tu continuas acompanhando as coisas que acontecem aqui em termos de teatro, em termos de cinema, em termos de música, em termos de artes plásticas? Algumas áreas, sim, música, não tanto. Porque eu também só me envolvi uma ocasião com música, mas, claro, me dou com as diversas pessoas do setor. Artes plásticas, claro, sigo acompanhando. Cinema é uma coisa bem distante de mim, mas o cinema com expressão artística, realmente, eu gosto, adoro. Vou pouco a cinema. Nunca fizesse cinema? Ah, eu tenho uma história de cinema engraçadíssima. É aquela coisa, eu conto e parece que é mentira, mas não, é verdade. Eu perdi um papel, sabe pra quem? Me orgulho disso. Do Grande Hotel. Maravilha, né? Em que filme? Em que filme? O Negrim do Pastoreio. O Nico Fagundes me convidou pra ser o Negrim do Pastoreio. O Tubecker seria o menino mau, filho do fazendeiro. Estava acertado. 1970. Aí depois, mais adiante, vem o Nico, assim, todo compungido e tal. Ô, Renato, e tal. A produção, tu vê, bilheteria, eu digo, Nico, eu entendo, mas quem é que vai ser? Vai ser o Grande Hotel. Ah, é um prazer, pega um papel pro Grande Hotel. É maravilha. Pra mim, mais importante do que ter feito. Tá. Bom, com relação ao teatro, tu tens uma memória fantástica e vira e mexe, tu terminas esclarecendo pra gente alguma coisa que a gente não lembra mais. O que aconteceu no ano tal, em termos de teatro, com o grupo tal. E tu fizeste este acervo, reuniste esse acervo, lá na Casa de Cultura, que é a sala Maria de... O Espaço de Memória do Ator Gaúcho. Isso. Isso é o seguinte, eu aguardava uma funcionária pra tratar assuntos de artes plásticas. Artes plásticas estavam junto com o teatro. Há uma gestão atrás. Estou sentado e olho aquele espaço vazio e... A secretaria era a Casa de Cultura na época? Não, não, não era. A Casa de Cultura estava a Casa de Cultura. Não sei quem era o secretário na época. Bom, mas aí eu olho aquele espaço vazio, assim, e eu tenho muito disso. Eu deveria ser decorador. Mas aqui dá pra fazer uma coisa, porque é uma passagem, assim. E quando a moça que veio me atender chegou, disse, quem é que dirige a Casa de Cultura? Tal pessoa de barra, eu não conheço, mas gostaria de conhecer. Pode me apresentar? Tá, vamos lá. Fomos, cheguei na frente do homem, falei tudo, o homem assim, levou um susto, um choque, e eu já tratei, porque eu sou, assim, pensamento e ação, tu entende? Já saí a fazer tudo e já marquei com a secretária, aí sim, e já voltei de novo ao diretor esse. E quando já voltei, já era com as coisas todas, com o projeto, com o amigo meu arquiteto e tal, e com tudo emoldurado, porque aí eu pedi socorro para a Edel Vaz, a Elora é minha amiga, para usar molduras, lá pedaços de molduras e tudo, fizeram com o maior prazer. E eu reuni essas fotos todas que eu tinha, de várias montagens, cartazes, tudo, enfim. Pois é, tu eras o dono de todos os programas, tu tínhamos a coleção de programas fantástica. Tinha, ainda tem uma boa parte. Doaste para o acervo? Não, os programas não, e também esse material eu não doei para casa. Mas esse material era teu? Esse material é meu, tudo aquilo é meu. Por que tu tinha essas fotografias todas? Porque eu gosto de teatro. Sim, mas fotografias de atores que não estão nem mais trabalhando? São coisas que eu vi, pessoas com as quais eu convivi, tem amigos, atores, o Magalhães, o Raul Machado, e também tem o seguinte, há todo um lado afetivo meu em relação a muitas dessas pessoas. Eu convivi com a Ligia Viana Barbosa, o Olavo Saldanha, a Aparecida Dutra, tal, enfim, as pessoas que tinham o Ivo Bender, tinham uma vivência, e aquilo foi um negócio que para mim, adolescente, uma vez ficou para sempre, tu entende? A verdadeira escola. Mas eles te davam fotografias? Não, mas isso ao longo do tempo eu fui juntando, eu fui pedindo, enfim. Tem fotografias tuas nesse mundo? Ah, isso, é uma coisa terrível que aconteceu. Por causa disso, eu recebi os maiores elogios da minha vida, se não o maior. Eu queria colocar uma foto do Aníbal Damasceno Ferreira, que sempre fez a soma uma plastilha de todos os espetáculos naquele período. E o Aníbal odeia fotografias, odeia fotografias. E aí eu localizei o Aníbal, encontro com o Aníbal na rua da praia, e disse, Aníbal, que bom que te encontrei, olha, estou fazendo um projeto assim, precisa de uma foto. Ah, eu não tenho foto, eu não gosto de foto. Ele disse, não, mas eu tenho uma foto onde tu apareces, mas eu não quero usar essa foto, Aníbal, porque eu estou na foto, eu só usaria essa foto se tu me autorizares. Ele está assim, bem em cima da foto. Aí ele olhou bem para mim, assim, volta só a magreza, assim, pode usar, eu gosto de ti, porque tu és ético. Bom, eu queria chorar, não é uma coisa que, te juro, me emociona até hoje. Agora, esse espaço, tu está cuidando desse espaço a ponto de atualizá-lo? Não, atualizá-lo não, inclusive a nova geração de teatro se queixou bastante, porque eles não estão lá representados. Mas eles não fizeram história, essas pessoas, de certa maneira, são a história do teatro. Eles estão fazendo história? Eles estão fazendo história. A história está acontecendo, o presente está acontecendo. O presente não merece espaço? Não, o presente poderá merecer espaço, mas não tão imediato. E como é que tu acompanhas o movimento teatral aqui? Ah, eu vi a e-mail e quando eu venho, eu sempre assisto, olha que outra coisa, eu assisti, por exemplo, a montagem do Happy Days com o Luiz Paulo e a Sandra, que foi uma vergonha, que eu fui lá, eu fui lá cumprimentar a Sandra, uma interpretação maravilhosa, e não conseguia falar com ela, tão emocionado que eu estava, assim, estava quase chorando. A interpretação, arrepiante. Tu viste aqui em Porto Alegre? Porto Alegre. E quando coisas daqui do Rio Grande do Sul vão para o Rio, tu é do tipo que vai assistir? Vou, vou, eu fui, por exemplo, o ano passado, tem um espetáculo de música, foi todo o pessoal de música para lá e lá, eu estava. E não foram prestigiados. Não prestigiados. Aquela história de que gaúcho, aquela coisa do balde, do caranguejo, que o gaúcho puxa para baixo, é verdade? Falam muito isso. Assinto sente-se? Olha, eu particularmente não tenho essa queixa, mas falam muito disso. Acho que até há uma certa procedência. Tu disseste, eu saí daqui porque eu tive perdas. Essas perdas foram perdas de cliente ou perda por morte? Não, as perdas foram depois que saíam, não? Foram o Firrou, o Manuel Pedro. Tu já estavas longe daqui? Eu já estava longe. Então, não foram elas que te levaram, te obrigaram a sair? Não, não, não. O que te levou a sair? A própria, a Magliani foi uma perda que, para mim, muito dura, uma coisa severa, assim. Não, o que me levou foi o chamado do do João de Bergaminho? Ou seja, foi um convite irresistível. É que tu disseste lá pelas tantas, foram as perdas. E eu tenho dificuldade com perdas. Disseste também lá pelas tantas, que não gostavas da Elis e não gostavas do Firrou. Quando eles morreram, tu estavas apaixonado por eles. Portanto, tu tivesse que sofrer as perdas. É, porque a vida prega essas peças. Felizmente, ela nos dá essa lição. Eu, durante anos, 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 eu fiz uma exposição dedicada a Elis. Uma exposição extraordinária, assim, com pouco recurso, com nada, juntando essas fotos, essas coisas, o recorde jornal, esse negócio que eu mania de juntar. E eu montava, e tinha sete horas de gravação, e as pessoas entravam na sala, lá no Iarge, choravam, era uma coisa assim. Todos os anos, é tipo, encenação, era tipo encenação da Semana Santa. E agora que ela está fazendo 70 anos, que todo, está se inaugurando o site dela, etc., este ano, tu não entraste nas comemorações? Não, eu apenas me limitei a publicar na minha página do Facebook, o site dela, a indicação do site. E como tu és um cara de grandes paixões, tu acabaste de confessar várias delas, por que tu estás apaixonado nesse momento? Pela minha sobrinha, que tem 10 anos, é carioca, e é atriz mirim, sindicalizada, e faz trabalhos já e tudo mais, mas que eu trato como criança, eu não trato como... Estrela. As minhas irmãs se entratam. Porque aí tem... Quer dizer, o meu raio do meu senso crítico, não, porque eu vi belíssima do Bisconti, eu sei a tragédia daquela mãe levar aquela filha para ser uma estrela. Então, eu quero que a minha sobrinha, que possa ser uma estrela, que bom, serei muito feliz, mas eu quero que ela seja criança. E como é que tu acompanhas o trabalho dela? Porque se tu dissésse, eu me debulhava, me deitava nos pés da galcosta, quer dizer, como é que tu acompanhas a tua sobrinha, que é a tua paixão atual? Eu acompanho, sim, de longe. Eu procuro não dar palpite, porque eu acho que isso aí é uma área, assim, de pai e mãe. Eu fico louco para me meter a minha colher, mas eu me contenho. Porque é uma flor delicada, que está crescendo. E não dá para dividir a cabeça de uma criança com várias autoridades. A criança tem que ficar só na tutela de pai e mãe. Está ótima, de bom tamanho. Mesmo assim... Eu acho que na tua infância tu fosse uma criança muito paparicada, muito elogiada, muito prestigiada, muito aplaudida. Isso foi ruim? Não, isso era engraçado, porque eu... Eu era o tipo do guri, assim, que se chama exibidinho. E fazia coisas terríveis, assim, por exemplo, que é um negócio, eu tinha 11 anos e fui ao Rio de Janeiro a primeira vez de avião com a mãe de criação. Quando voltei, férias de meio de ano, havia a redação, minhas férias, aquela coisa. Ora, sentei, fiz a minha redação, professora está aqui, está pronto. A pessoa levou um susto, foi lá, olhou, leu, mentira, até muito fantasioso, faz de novo. Bom, eu sou essa criança, mas eu sempre fui isso. Agora, a minha mãe tinha uma amiga de infância e juventude que foi ela que deu esse tal nome de Sérgio Renato para mim. Por quê? Porque ela escrevia para a radionovela e achava o nome de Sérgio Renato um nome muito bonito, um nome de galã de rádio. E essa senhora chamava-se Edi Maia. Ela foi autora da primeira novela da Rede Globo, A Cabana do Pai Tomás, com Sérgio Cardoso e a Ruth de Sousa. E essa senhora é a minha madrinha de batismo. E quando eu, já adulto, vou então ao Rio Independente, em 1966, telefono para ela, essa história eu adoro contar, madrinha, Edi, estou no Rio, quero lhe visitar. Ai, que bom, vem aqui na sexta-feira. Ah, não posso. Mas como que não pode? Vem jantar aqui comigo. Eu não posso. Não, vem, vem. Não posso. Eu vou assistir a Cacilda Becker. Aí ela gritou lá para o marido, olha aqui o meu afiliado como está exibido, ele não vem jantar conosco que vai assistir a Cacilda Becker. E é verdade, eu fui ao Rio de Janeiro para assistir a Cacilda Virginia Woolf. Aquela coisa que eu fazia como olha o Pedro, eu vou lá ver o espetáculo. Olha, Renato, em vários momentos tu disseste parece mentira, tem muita gente que acha que é mentira, mas é verdade. E lá, quando pequena, a professora disse é mentira e era verdade. Ou seja, essa história de estar convivendo sempre com este, esta acusação de é mentira? De sempre. Porque as coisas que te acusam... Eu tinha um amigo, o Birajara Gilberto Félix, gozava assim comigo e dizia assim, desse bíblito, metido. E eu nunca sabia o que era aquilo que o Birajara gozava com a minha cara. O que era? O Birajara Gilberto Félix, o Birajara Gilberto Félix, o Birajara Gilberto Félix, a figurinista, perdão, dos comediantes. Era um amigo meu, o legítimo inimigo íntimo que comentava o meu comportamento como eu tinha um desse bíblito, metido. Então, esse tipo de coisa, você me acompanhou, é um negócio desde sempre. Karma, não sei. Mas exibido e metido é uma coisa, mentiroso é outro. E tu sempre adiantas, parece mentira, vão dizer que é mentira. Ou seja, as coisas extraordinárias que te aconteceram parece mentira. Aos outros só como mentira. Isso aí, tu diria assim que é um golpe da sorte, tu tivesse sorte na vida? O que é isso? Mas aí temos que entrar na mística que é o seguinte, olha só o que eu vou dizer, parece mentira. A primeira vez que eu fiz meu mapa astral, o Bola, Antônio Carlos Ars, sentou e disse assim, ué, mas o que aconteceu? Tu era para ter morrido, tu não poderia estar aqui falando comigo? Mas como? Não, está aqui, tu tinha que ter morrido lá nos seus primeiros meses de idade. Realmente, eu estava em cima da cama, tinha dois, três meses, houve um vendaval, uma coisa mudou o tempo, todo mundo no fundo do quintal almoçando, e eu em cima da cama, a casa faz assim, levanta e puf, cai em cima de mim. Estou aqui te contando a história. E aí ele, a leitura final do mapa astral é a seguinte, ele diz que eu sou uma raridade astrológica, o meu ascendente é aquário, que é o meu signo, sou filho de pai e mãe aquarianos, e nasci no dia do aniversário do meu pai. parece mentira, mas não é, é verdade. E o que significa, desculpe, eu não entendo nada de signo, o que significa ser aquariano? A mística do aquariano é que ele está assim, cem anos à frente, então, até há um descompasso, assim, com essas coisas que a gente, que eu faço, seja o meu trabalho de arte, no passado um tempo, meu Deus, eu estava meio, um pouco adiantado. Nós estamos chegando ao final deste programa, mas eu quero saber de algum projeto agora. Eu tenho curadorias futuras, mas a melhor curadoria eu acho que farei será o ano que vem, porque eu completarei 70 anos, e isso está mexendo comigo, está me sacudindo. O que é que tu vai inventar? Vou ter que fazer um balanço de vida, literalmente. e eu sei que tu estava planejando uma exposição do Léo Dexheimer, ou seja, tu ia sacudir o Léo e arrancar as telas do Léo. O Léo é um artista que eu adoro, mas o Léo é assim, é muito sério, é muito reservado, o Léo dificilmente, ele mostra o trabalho dele para conseguir ver o trabalho do Léo, é uma que se chama de uma dificuldade, é uma empreitada. Mas eu tenho uma boa relação com o Léo, e ele completa 80 anos esse ano, e eu dei uma penteada nele para fazer uma exposição comemorando esses 80 anos. Acho e consegui convencê-lo. Que não tem nada a ver com os teus 70. Não. Os teus 70 serão comemorados em termos de Brasil, ou aqui, ou no Rio? Aqui, Porto Alegre, é a minha raiz, é a cidade que eu amo. Ok, Renato, foi muito agradável conversar contigo, com o testemunho dos espectadores do nosso canal. Prazer foi meu, Ivete, muito obrigado. Um beijo, sucesso. Muito obrigado a vocês também. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez, conjugando verbos na primeira pessoa. Boa noite, até lá. Boa noite, Obrigado.